O Bom Dia Alerja traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 1º de outubro. Santuário do Cristo Redentor agora faz parte do movimento pelo descarte correto do lixo eletrônico. Clube de leitura do CCBB vai comemorar aniversário com a presença do escritor angolano Pepetela, Prêmio Camões de 1997. Termina nesta terça a preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais. O Bom Dia Alerja começa agora. Bom dia. A Comissão de Segurança da Alerja quer agendar uma reunião com o ministro Edson Fachin para discutir a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, também conhecida como ADPF das favelas, que restringiu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. A informação foi dada nesta segunda-feira, na Alerja, pelo presidente da comissão, após a audiência pública que debateu o uso de drones com artefatos explosivos por criminosos. Segundo o deputado Márcio Galberto, após a ADPF, inúmeros problemas passaram a surgir na área da segurança do Estado, como a expansão de facções, aumento de barricadas e áreas dominadas, e agora o possível uso de drones com explosivos em comunidades. A partir desta liminar, que é a ADPF 635, nós vimos aumentar o número de barreiras, o número de áreas dominadas por criminosos. Nós estamos vendo uma disputa territorial que, antes da ADPF, estava localizada em algumas regiões, hoje disseminadas por praticamente toda a capital e por diversas partes do Estado do Rio de Janeiro, o que aumenta o trabalho das forças policiais e também o perigo para esses policiais. Nós estamos vendo, após a ADPF 635, o surgimento da narcomilícia. Nós vimos, após a ADPF 635, que criminosos, chefes do crime organizado de outros estados, estão hoje escondidos aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos vendo, muito provavelmente, o surgimento do narcoterrorismo. Então, no mínimo, quem pediu isso é irresponsável, é inconsequente, sabendo da realidade de violência do Rio de Janeiro. Pedir que as operações policiais sejam interrompidas é jogar contra a sociedade e proteger criminosos. A audiência reuniu representantes dos três poderes, da Força Aérea Brasileira, da Segurança Pública e da Receita Federal, com o objetivo de identificar o que vem sendo feito para conter essa possível nova realidade no Estado. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, apesar de ainda não haver confirmação oficial do uso de drones com explosivos por criminosos no Rio, existem investigações em andamento, e o Estado já está capacitando policiais para essa demanda e providenciando a compra de ferramentas para neutralizar esses equipamentos com segurança. O GSI e outras unidades estão fazendo os estudos. A gente está tentando centralizar isso na Secretaria de Segurança Pública no sentido de uniformizar não só a legislação, mas também a atuação dessas equipes, a fim de dar proteção aos policiais que trabalham em áreas onde os criminosos estão usando drone e também aquela população que ali reside. Segundo o coordenador do Gabinete de Segurança Institucional do governo, atualmente existem vários sistemas antidrones que podem ser utilizados como apoio à segurança pública, mas é preciso cautela na escolha dessa tecnologia por conta dos efeitos colaterais que elas podem causar. Ele explicou que os dispositivos utilizados para bloquear o sinal dos drones, por exemplo, também podem interferir em outros sistemas de comunicação e por isso a equipe ainda está na fase de estudos para a compra desses equipamentos. O sistema se divide naquele que rastreia, onde eu posso verificar a existência de um drone num espaço, num local, num perímetro. Eu tenho a identificação desse drone, eu tenho a tecnologia capaz de saber de onde esse drone decolou, para onde ele está programado para pousar, quem é o rádio controlador e onde ele está localizado. E, por fim, a contramedida, que aí é um jammer. É aí onde nós temos que nos ater para que tenhamos cuidado com os efeitos colaterais porque ele bloqueia a radiofrequência e isso pode acabar bloqueando outros equipamentos. O deputado fez um balanço positivo da audiência e lembrou que o objetivo é combater o crime organizado e não quem usa o drone de forma regular. A nossa preocupação é com aquelas pessoas que estão pensando, com aqueles indivíduos que estão planejando a utilização de drones de forma criminosa e que, dependendo de como esses drones forem utilizados, as consequências poderão ser gravíssimas. Você pegar um drone, colocar uma granada e lançar essa granada, as consequências são muito próximas de um verdadeiro terrorismo. Na verdade, eu considero como uma atitude terrorista você fazer isso. Então, nós tivemos esse debate, fizemos esse debate, o que pode ser feito para que isso não venha a acontecer e eu tenho certeza que nos próximos dias nós já veremos consequências concretas de iniciativas que vão proteger a sociedade fluminense sobre a possibilidade da utilização desses drones de forma terrorista. Vários setores já ligaram o alerta em relação ao fenômeno das apostas e joguinhos online que vêm atraindo uma parcela considerável de brasileiros. De acordo com uma pesquisa da Fê Comércio, na região metropolitana do Rio, 24,8% dos entrevistados declararam já ter jogado nas bets, o equivalente a 2 milhões de pessoas por mês. Economistas apontam que os jogos, os gastos com jogos online, já afetam o orçamento familiar. O repórter Paulo Vitor Viviani vai nos contar se é possível ganhar muito dinheiro de maneira fácil e rápida. Bom dia, PVE. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alarge. São números realmente que chamam a atenção, né, Vicente? Segundo o levantamento feito pela XP Investimentos, os brasileiros gastaram entre 100 e 120 bilhões de reais nesse mercado de apostas. E também o mercado, esse mercado de apostas de jogos online cresceu 700% entre 2021 e abril deste ano. Um número aí que chama bastante atenção e a gente deve ficar alerta em relação a esses dados, né? Hoje a gente conversa com o Rodrigo Coen, que é planejador financeiro e analista de investimentos. Bom dia, Rodrigo. A Fê Comércio trouxe alguns dados em relação a esse mercado de aposta. Segundo a Fê Comércio, essa pesquisa, foram movimentados 2 bilhões de reais. O que equivale aí a dois natais e meio. O que leva a esse fenômeno do mercado de apostas esportivas e também desses jogos online? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Paulo. Esse fenômeno, ele vem muito pelo crescimento da internet, pelo crescimento dos influenciadores digitais, que acabaram pessoas do mundo físico indo para o mundo online. Então, eles se tornaram pessoas que influenciam e podem influenciar tanto para um lado positivo, como bons exemplos, ou para o lado que não é tão bom assim, o lado negativo, que é o lado das bets, né? O lado das apostas. Então, isso fez com que o mercado crescesse e as empresas acabaram, os grandes investidores, acabaram vendo uma oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro e colocaram dinheiro nesse mercado de bets porque eles acabam tendo um faturamento muito alto com cada vez mais gente entrando, como você falou. Cara, dois natais é muita coisa. E ainda, segundo os dados dessa pesquisa da Fê Comércio, 56% dos apostadores têm renda mensal de até dois salários mínimos. É possível investir ganhando pouco? E quais são esses investimentos? É possível investir ganhando pouco, sim. Com certeza. O importante é você começar. Existe uma equação básica no planejamento financeiro, nos investimentos, que fala o seguinte. Você tem que fazer aportes mensais, ou seja, pegar uma parte do conto que você ganhou, pelo menos uns 10%, começando com isso, e ir fazendo os aportes na sua conta, seja do banco, seja da sua corretora, que tem diversas oportunidades de investimento para perfis diferentes. E você tem que fazer isso sempre. Você faz aportes mensais, faz sempre com muita disciplina e com bons investimentos, ou seja, faz boas escolhas. Já coloca o seu perfil. Se você é uma pessoa mais conservadora, ah, não posso perder. Tem pessoas que são assim. Então, você vai colocar na renda fixa. E renda fixa aqui no Brasil está dando muito dinheiro. Primeiro, os juros estão subindo cada vez mais. Então, a gente tem oportunidades ainda muito boas de você ganhar dinheiro no longo prazo na renda fixa. Então, a gente falou aqui, primeiro, de você ter uma disciplina. E segundo, de você fazer isso no longo prazo. E terceiro, de você fazer isso com bons investimentos. Se você é uma pessoa talvez mais agressiva, um pouquinho mais intermediária, que você tem aí métodos para você, você aceita perder um pouco mais, o que você faz? Você pega o seu dinheiro e coloca, talvez, um pouco na Bolsa de Valores, investe em empresas. Então, a Bolsa, às vezes, traz uma questão de risco alto. E não é risco alto. Você tem, realmente, grandes oportunidades de ganhar bastante dinheiro na Bolsa de Valores também. Trazendo mais dados em relação a outra pesquisa que diz que 35% das pessoas optaram por não fazer uma graduação e escolheram apostar esse dinheiro nos jogos online. O que leva a essa escolha? A promessa, talvez, de ganhos rápidos? Com certeza. O ser humano tem uma tendência geneticamente muito grande de precisar de uma recompensa rápida em qualquer coisa. Você gosta de ser elogiado, né? Você gosta de alguém te falar hoje você está bonito, você trabalhou bem, você é um profissional ótimo em cada campo da sua vida. E, atualmente, a gente sabe que o maior mal do século é a depressão. Então, para você se livrar da depressão, uma das melhores formas se chama dopamina, que é um neurotransmissor que ajuda a gente a ficar motivado, ajuda a gente a ficar forte, os músculos crescem, ajuda a gente a ficar feliz. Então, o hormônio da felicidade é a dopamina. E uma forma da gente poder fazer com que a nossa dopamina cresça cada vez mais, a gente aumente cada vez mais a dopamina, é acessar o celular, acessar redes sociais, acessar alguma coisa que vai fazer com que a gente cada vez mais fique ligado. E uma forma da gente ficar ligado é fazendo as apostas. Então, com certeza, quem está nessa fase da vida de estudar, de escolher uma faculdade, muitas vezes, quer ficar cada vez mais ligado. Então, acessa muita rede social e acaba, infelizmente, entrando por esse lado, que não é um lado bom porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Em relação à educação financeira também, muita gente não tem esse conhecimento, acaba caindo em golpes de promessas de investimentos lucrativos. Como começar a se educar nessa área, procurando profissionais responsáveis, corretoras responsáveis por essas operações? Com certeza. Qualquer corretora aqui no Brasil, para ser corretora, ela tem que estar credenciada à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, ela é supervisionada. Qualquer profissional que é certificado no Brasil, como eu, por exemplo, eu sou analista certificado. Então, eu posso recomendar, você compra, você fez uma prova, uma prova dentro da lei do Brasil. Então, você procurar profissionais certificados, você procurar bancos, você procurar corretora, você procurar um gerente de um banco, você procurar um assessor de investimentos de uma corretora, de um escritório de investimentos, com certeza, ele vai poder te guiar da melhor forma. E procurar profissionais hoje nas redes sociais existem diversos influenciadores digitais que muitas vezes nem são certificados, mas são influenciadores que você já percebe. Esse aí é um cara do bem, porque ele não está oferecendo um ganho rápido. A gente sabe que não existe o que o ser humano quer no Brasil e no mundo. A pessoa quer o quê? Quer ganhar muito dinheiro, rápido e fácil, sem trabalho nenhum. A gente sabe que isso não existe, mas a gente sabe que, em contrapartida, no longo prazo, a gente consegue sim fazer os nossos aportes, investir no bem feito, no longo prazo, a gente consegue ganhar dinheiro e construir o patrimônio que é tão importante para a gente e para os nossos filhos. Falando em filhos agora, é uma grande responsabilidade dos pais também educar financeiramente as crianças, ensinando desde pequenininho a esse valor pelo dinheiro? Com certeza. Eu estou no mercado financeiro há 15 anos, eu tenho hoje dois adolescentes em casa. Um que tem 16, que é o Daniel, e um que tem 14, que é o Davi. E há quatro anos eu comecei a dar um dinheiro para eles, que não era mesada, era um dinheiro para eles fazerem investimento. Então, eles vão tirar esse dinheiro com 18 anos. Então, todo mês eu dou um dinheiro para eles, vai crescendo de acordo com a inflação, vai subindo, eu dou esse dinheiro para eles, eles pegam o dinheiro na mesma hora, transferem o dinheiro para a corretora e fazem o investimento que eles quiserem. Eles me perguntam, pai, vale a pena fazer isso? Pai, vale a pena fazer aquilo? E assim por diante. Então, com isso, eles vão aprendendo, a gente para para discutir uma vez por mês como é que está o investimento de cada um. Ah, esse mês a bolsa subiu, então tem um que é mais agressivo. Então, esse agressivo ele coloca mais em bolsa, fixa, fundos mais conservadores, fundos imobiliários, você ganha dinheiro também através do aluguel dos imóveis. Então, você tem uma diversidade aqui no Brasil hoje em dia, nosso mercado financeiro cresceu muito, tem uma diversidade muito grande de investimentos para fazer e quanto mais cedo você começa, melhor para você poder fazer. Se eu pudesse ter começado isso com a idade dos meus filhos, como é que eu não estaria hoje, não é verdade? Rodrigo, você também tem um projeto de educação financeira para os jovens. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Então, eu já vi algumas histórias de jovens que foram pelo caminho errado, como hoje você mesmo muito bem me falou, sobre jovens que não são adolescentes, são um pouquinho mais velhos, mas deixaram a faculdade para apostar nas beds. Deu errado porque viram que não era aquilo que prometiam e acabaram não podendo fazer a faculdade ou vão ter que postergar um pouco esse sonho de fazer a faculdade que aqui no Brasil é tão visto, tão bem visto. Então, a gente tem hoje um projeto chamado Trader Teams, que é um projeto de educação para jovens, um projeto para adolescentes que vai desde o sexto ano do Fundamental 2 até o ensino médio, para o jovem poder começar fazendo aulas online, aulas rápidas, aulas bem objetivas que mostram desde a criação da história do dinheiro, passando pelos tipos de investimentos que existem no Brasil, pelos tipos de investimentos que existem no exterior, trazendo a conscientização também do Bitcoin, das criptomoedas, que é um investimento também para longo prazo e tirando os viés que as pessoas muitas vezes desconhecidas, que não conhecem, trazem para o mercado, falando também sobre como que você define o seu perfil, como eu falei, o perfil é muito importante de investimento, de investidor, e por fim, ensina um planejamento financeiro, para você ver onde você está hoje, onde você pode estar amanhã e como é que você constrói uma renda muito importante para você, para os seus filhos e para os seus netos. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Vicente, é um tema muito sensível que a gente tem que ter atenção devido aos números que nós trouxemos aqui no Bom Dia Alerje e esse mercado que tanto cresce está sendo discutido na STF, passando por regulamentação, então a gente tem que ter muita atenção a respeito desse tema. Volto com você no estúdio. É verdade, PV não só traz prejuízos ao orçamento familiar, ao orçamento pessoal, mas também tem o problema da compulsão do vício e quando chega nesse ponto é complicado, né? Obrigado, agradece aí pelo nosso entrevistado. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. O movimento pelo descarte correto do lixo eletrônico no Rio de Janeiro acabou de ganhar um aliado de peso. O Sindicato das Empresas de Informática do Rio conquistou o apoio do Santuário Cristo Redentor num convênio para coleta seletiva e reciclagem do lixo eletrônico em todo o Estado. O Santuário vai colaborar não só na coleta, mas também na realização de palestras e ações educativas voltadas para uma sociedade mais sustentável. O Brasil produz 2,4 milhões mil toneladas por ano de lixo eletrônico, mas só recicla 3% desse material. A empresa ou pessoa física que quiser fazer sua doação de computadores e periféricos, aparelhos de DVD e videocassete, fax e máquinas fotográficas, pode entrar em contato por e-mail com o TI Rio. Como parte das comemorações dos seus 35 anos, o Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil vai trazer o escritor angolano Pepetela, um dos autores mais prestigiados da língua portuguesa, vencedor do Prêmio Camões de 1997. A obra mais votada pelo público do CCBB para o encontro do dia 9 de outubro foi o livro Mayombe, bastante usado no Brasil para estudos em universidades e programas de leitura. O romance retrata as lutas entre os guerrilheiros angolanos e as tropas portuguesas durante a libertação do país. Os encontros do Clube de Leitura atraíram 1.243 pessoas para o CCBB Rio ano passado, sempre na segunda a quarta-feira de cada mês com entrada gratuita. Termina nesta terça-feira a preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais que acontece em 6 de outubro. O processo envolve 42 mil equipamentos que recebem o número da sessão eleitoral, a lista de eleitores aptos a votar e a lista de dados dos candidatos. Após a inserção dos dados, as urnas são testadas para verificar o funcionamento adequado. Depois da configuração e os testes, todas as portas de acesso físico das urnas são lacradas com selos especiais produzidos pela Casa da Moeda do Brasil que impedem qualquer tentativa de violação. As urnas eletrônicas estão armazenadas em local seguro designado pelo TRERJ e serão transportadas para os locais de votação no final da semana das eleições. E hoje é dia internacional do idoso e para comemorar a data, a Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da LERJ promoveu nesta segunda-feira uma ação de conscientização sobre os direitos dessas pessoas que já representam maioria no estado do Rio. O presidente da comissão, deputado Munir Neto, visitou um centro dia para atendimento a pessoas acima dos 60 anos de idade no interior do estado. Ele homenageou os idosos com vazinhos de flores e entregou exemplares do Estatuto da Pessoa Idosa. Para o parlamentar, é muito importante fazer com que o documento que completou 21 anos em setembro seja, de fato, cumprido e respeitado por toda a sociedade. Vim aqui conversar com as pessoas idosas que estão frequentando essa unidade. Entreguei o Estatuto da Pessoa Idosa para eles para os seus familiares. O Estatuto tem que ser cumprido. Ele existe, mas tem que ser cumprido. E nós estamos trabalhando dia e noite incansavelmente para fazer valer o Estatuto da Pessoa Idosa. Não adianta ele existir e não ser cumprido. Essa é a nossa luta. O deputado aproveitou a data para reforçar a campanha do Detro RJ em parceria com a Comissão da Alerje que conscientiza sobre a prioridade às pessoas idosas nos transportes intermunicipais. Existe uma lei de 2019 que garante o direito da pessoa idosa andar nos ônibus, nos coletivos, nos trens, no metrô, nas barcas e a prioridade vai ser para a pessoa idosa. Essa é a lei de 2019 e não está sendo cumprida. A Comissão da Alerje mantém o Disque Pessoa Idosa para receber denúncias sobre qualquer tipo de violação de direitos, inclusive em relação a atos de violência. Todas as denúncias são encaminhadas para órgãos como a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Polícia Civil para que tomem providências imediatas. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela a Peribé está nublado, 23 graus nesse momento, Miracema também nublado, também 23 graus, Bom Jardim também nublado, 22 graus nesse momento e Nova Friburgo está nublado com 21 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí ao vivo da Central do Brasil, você vê o prédio da Central do Brasil ao lado ali do Palácio Duque de Caxias, parte da Zona Norte e também do centro do Rio de Janeiro. Nesse momento faz 24 graus, a máxima para hoje é de 37 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja arrobaalerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Música 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 LEGENDAS PEDRO ESTEVES